Aqui no YouTube eu pretendo ficar aqui no máximo uma horinha e meia aqui, aliás, no máximo duas horas, já foi, já passou aqui ó, uma hora e doze minutos já de live. Se bater duas horas de lives aqui e eu ainda não tiver conseguido, a gente vai pra Insyncrat e continua tentando lá. Na sua opinião, o melhor speedrunner é o Caleb. Depende do que, né, o... Peraí que eu já te respondo. Depende de qual jogo você está falando. Se for de Final Fantasy, eu posso até concordar contigo. Porque ele é o atual World Record do Final Fantasy. Não sei de qual Final Fantasy, mas ele é o World Record de um desses jogos aí. Sem dislikes do momento. Caramba, é sério? Não tem nenhum dislike ainda? Isso não é normal. Agora, de Mega Man, de Mega Man X, X ou X2 ou X3, né, ele já deixou de ser o melhor speedrunner faz a tempo. Quatro dislikes aí. Ah, tá, é porque não deve estar atualizado lá pro Ander Celso. Inclusive, tem gente que é melhor que o Caleb, inclusive brasileiro. Tem um brasileiro que é melhor que ele. E é triste saber que tem gente que não sabe disso. Que tem um brasileiro que é melhor que o Caleb. Sabe quem? O Luiz Miguel. Eu ouvi falando dele aqui no canal, inclusive. Tem até um comando aí, ó. Digita aí no chat. Exclamação Luiz Miguel. Tudo junto. É Luiz com Z. Luiz é com Z. Exclamação Luiz Miguel. Tudo junto. Oh, carai. Ele só não é muito conhecido aqui no YouTube porque ele faz lives na Twitch, né. Ele não faz lives no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, sim, é claro. Mas ele só usa pra repostar os vídeos dele. E nem isso ele tem feito ultimamente, né. Ele não tem mais feito postagens no YouTube. Mas tem aí, ó. Deixa eu ver. Tem aí, ó. Tá vendo? Esse link com o Nightbot Posture por último aí, ó. Tem o canal dele na Twitch e o canal dele no YouTube. Que eu recomendo muito que vocês conheçam. Ah, pendura aí. Pendura. Pendura, filho da puta. Oh, socorno. Pendura aí. Ah, vai assim mesmo. O objetivo é zerar sem morrer. Não é zerar sem dar reje nesse chefe. Socorno. Para com isso. Agora que você vai se pendurar, né, ô vagabundo. Luiz Miguel ainda é ativo na Twitch? Sim. Ele faz lives na Twitch quase todos os dias. Ele, inclusive, ele tá fazendo runs de Mega Man X. Na categoria 100%. Ele tá tentando, né. Ele tá tentando conseguir um PB novo, né. Se ele conseguir PB no Mega Man X, eu acho que ele consegue World Record. Ele tá bem pertinho de conseguir World Record no Mega Man X 100%. Você está ansioso pela Mega Man X 9? Não, não estou. Estou esperando mais é pelo... Pelo Mega Man... Estou esperando mais é pelas hacks... Pelos fangames de Mega Man X do que pelo próprio X 9. Claro, eu não tô ansioso pelo Cop Ted. Pra mim, o Cop Ted tem menos chance de sair do que o X 9. Assim, de sair cedo, né. De sair tão cedo. Porque mora. Ele mora e tem que sair sim, é claro, né. Não é possível que o cara vá cancelar o projeto. Mas eu tô ansioso mais pelo Mega Man X Plus Plus. Que vai ser uma espécie de Mega Man X Maker, né. Esse sim, eu tenho mais esperanças de que saia logo. Que saia em breve. É possível que saia até nesse ano. Nossa, como que isso... Como que me pegou ainda? Nossa, como que é? Tá pra você sair logo daí? Obrigado RNG quase God Gustavo, você novamente está confundindo RNG com outra coisa Isso não é RNG A luta contra esse chefe feita de forma perfeita não é RNG Não depende de RNG RNG seria se eu precisasse fazer a luta contra esse chefe só na Buster Aí sim seria RNG Você dependeria de RNG Bom, pra falar que não depende totalmente de RNG, depende um pouquinho só Porque no comecinho da luta ali, o chefe, na hora que você dá o primeiro hit no chefe Ele pode dar um recoil maior ou menor, isso sim é RNG O tamanho do recoil que ele der Ei! Ei! Ai, ai, ai Dona conta para mim! E aí Tchau, tchau. 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 mais trabalhando, Rafael. Você vai ter tempo de sobra aí pra fazer lives. Ah, inclusive, Rafael, agora que você não trabalha mais na Google lá, você pode contar os podres lá deles lá. Porque antes você não podia contar nada, né? Você não podia revelar os segredos. Agora você pode. Não trabalha mais lá? Aí agora você pode contar os causos lá da Google lá. Coisas que não podem serem reveladas. Ainda não pode. Ah, por causa da... Ah, sim. Por causa do contrato, né? Cláusula contratual. Que pena. Para de enganchar! Nossa senhora! Valeu pelo lute aí, Acácio. É, agora sim a gente fez essa luta direito. O certo pra fazer essa luta é desse jeito aí, ó. Tomando dano, que aí vai mais rápido. O problema é que é bem mais perigoso, né? Fazer desse jeito aí. Você vai perder... Olha o tanto de HP que você perde ali. Ué, então, Samuel, por que que você colar... Por que que tem... Por que que tem pinto no seu sobrenome, então? No seu nome é só atirar, então. Você não pode mudar seu nome aí. O seu nome está como o Samuel Pinto aqui no YouTube. Se você não gosta que fale esse nome, por que que você colocou esse nome aqui, então? No YouTube? Claro, se esse é seu nome de verdade, você não tem culpa nenhuma disso, né? Deixa eu me concentrar aqui, senão eu vou morrer de novo. Pera aí. Mas você poderia muito bem não ter colocado esse nome na hora que você se registrou aqui no YouTube, né? Você não pensou nisso, não? Antes que na hora de você escolher seu nome aqui? Se você não quer que te chame de Samuel Pinto, é só você não colocar seu nome aqui como Samuel Pinto. Coloca outro nome aí, sei lá. Samuel, Samuel Gameplay, Samuel Gaming, Samuel YouTube, ou só Samuel mesmo, sei lá. Samuel L. Jackson. Coloca aí, Nick Fury. Pronto. Aí, pronto. Tá vendo? Aí resolve o problema. Coloca aí, Nick Fury. Ok, agora sim. Hora da verdade, hein? Vixe, o cara foi... Ah, pior que ele mereceu. Mereceu. Mereceu ser ocultado. Ah, vai mandar jogar Free Fire no inferno. Vai mandar jogar Free Fire no inferno. Pensando que eu sou o quê? Não faz isso. Isso, fica aí. Aí, vai ser no... Cara, eu ia falar... Eu ia falar... Ia ser no damage. Aí eu tomo dano bem na hora. Mas tudo bem. O que importa é passar. O que importa é passar sem morrer. Ai, passamos com o time save ainda. Tem chance de conseguir beber ainda. Agora é só fazer o feijãozinho com o arroz. É só não inventar a moda que a gente passa sem morrer o jogo aqui. Isso, que a gente passa de boas. Pra gente não inventar a moda. O jogo... A gente não precisa fazer da forma mais perfeita possível. Basta a gente fazer sem morrer que já tá bom. Aqui, ó. Aqui, por exemplo. Podia ter acelerado aqui, mas eu não vou fazer isso. Ó, eu podia ter acelerado aqui também, ó. Mas eu preferi... Quer dizer, não é que eu preferi. Eu tentei e não consegui, na verdade. Mas... Pra mim, isso não importa. Ter errado esse skip aqui. Inclusive, é até melhor que... Se você erra o skip, você não precisa perder HP. Porque, necessariamente, toda vez que você acerta o skip, você precisa tomar dano. Aqui, ó. Tomar dano naquele fogo ali. Tomar dano no morceguinho. Solta um lixinho aqui. E pronto. E aqui no Serges, a mesma coisa. É só não inventar moda. Porque a luta contra ele é fácil de fazer. Quando você... Quando você usa armas, né? Quando é só na Buster, é um pouco mais complicado. Mas na... Usando armas, é bem mais fácil. Aqui, ó. Você destrói os canhões facilmente. Ó, filha da puta. Sabe o que tem me causado esse dano aí? Vou tentar não inventar muita moda aqui também, ó. Evitar de fazer isso aqui que eu acabei de fazer agora. Só pra garantir. Tentar não abusar muito da sorte. Perfeito. Tem duas fraquezas. Na verdade, ele só tem uma fraqueza. É porque o fogo, o Speed Banner, ele... Ele causa dois palitos de dano, mas não é a fraqueza dele porque ele carregado não causa... Não causa mais que dois. Acho que o Speed Banner carregado causa apenas um de dano no Sérgios. Enquanto o Sonic Slicer, que esse sim é a fraqueza dele, ele causa cinco de danos. Cinco palitos de dano nele. Cuidado. Olha, quase que eu fiz merda ali. O que é que eu fiz? Ok Ok RNG maldito do Violain na forma de disco voador? Como assim? Entendi. O Violain já foi, já. Isso aí é o Agile. E aqui você não depende muito de RNG, não. É fácil fazer essa luta contra ele aqui, o Agile. O Agile é mais fácil dos três. O Agile é mais fácil. 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 O Nathan chegou aí, seja bem-vindo. Tchau, tchau. Agora sim, Samuel. Agora ficou jóia. Pronto, agora ninguém te chama mais de Samuel Pinto. Tchau. Caramba. A gente foi bem pra cacete nesse boss rush, hein? Olha o tempo que a gente salvou ali. Tá, aqui ó. Aqui eu vou safe. Só por vir das dúvidas. Aqui eu vou bem safezão mesmo. Não vou abusar muito da sorte aqui. Tchau. 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 Não, não compensa, amiga. Melhor na Buster, porque na Buster é mais rápido de fazer o Sonic e Leicester, além dele causar lag, ele só vai arrancar, ele só vai arrancar dois palitos de dano. No Sigma. Sendo que com a Buster, com tiro médio, às vezes com tiro médio você consegue causar dois de dano. O que é isso? 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 O que é isso?